. 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 temos o apoio da Segna GPS . 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 ou então na pista tu trabalha, nosso Brasil cresce, aquele abraço foi da cena GPS ou melhor GPS Antes vamos ver aqui como é que está a situação, nós temos áreas de chuva aqui ó, no norte Paraná São Paulo Minas Gerais, isso assim de maneira geral Mato Grosso do Sul começa a formar aqui também ó, na parte oeste entre o sudeste do Paraguai e Argentina mas vamos aqui para o norte nós temos aqui ó, na região aqui ó de Sonora, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul alguma instabilidade aqui em São Paulo, aqui ó, na região do Triângulo Mineiro Patos de Minas, Catalão, Paracatu aqui na região do Conselheiro Lafayette, ó, aqui pode ter granizo, ó, aqui também ó, tem chuva, aqui na região ó, Buritis, Posse, Cavalcante, Niquelândia, Porangatu, Campos Belos, toda essa região aqui tem condições de chuva nessa área pegando aqui ao norte do Distrito Federal próxima divisa com a região ali do do Tocantins e aqui ó, no extremo sudoeste da Bahia Coribe, Cocos, Mambaí, Chapada, Gaúcha ali na região de Santana também tá tendo pancadas de chuva então tá começando a ter nessa área aqui ó Vitória da Conquista, ó, tá com chuva Caetanos também com chuva Taiboeiras Cândido Sales Itapitinga, aqui na Bahia então tá tendo aqui ó, tá começando a ter chuva nesse lado aqui do Nordeste, Norte de Minas e Nordeste e aqui também ó, aqui próximo deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver aqui ó, ao norte de Barra perto de Biritirama essa região aqui tá tendo umas pancadas Irescê tá aqui ó na região de Irescê já aparece algumas pancadinhas de chuva também torce pra que se intensifique pra amanhã, sexta-feira nós temos o que? chuvas aqui na parte centro-oeste do Amazonas Acre, Rondônia, tudo pancadas isoladas maior parte são fracas pontualmente pode ter uma pancada forte pequena chance também em Manaus tu vê que praticamente sem chuva em Roraima se tiver coisa isolada no leste do Amazonas pouco nenhuma chuva aqui no Pará praticamente sem chuva não sei aqui no extremo sul do estado aqui no litoral norte e norte do Amapá então, Boa Vista Belém Maraca... Oxa Macapá fugiu aqui do Amapá São Luís Teresina Fortaleza essas capitais aqui Boa Vista essas capitais aqui dificilmente tem chuva Manaus pode ter Rio Branco Acre e Rondônia também Porto Velho no Mato Grosso pancadas isoladas de chuva nessa sexta-feira pode vir na madrugada amanhecer ou final do dia noite Tocantins também pancadas isoladas na metade de sul do Tocantins todo o estado de Goiás vários pontos com chuva alguns sim outros não extremo sul do Maranhão sudoeste e sul do Piauí oeste da Bahia toda a divisa da Bahia com a região aqui de Minas Gerais e norte do Espírito Santo essa metade norte de Minas também tu vê que tem chuva em toda essa região agora Salvador Aracaju e as capitais aqui pode até ter chuva Salvador dificilmente Aracaju também Maceió Recife João Pessoa e Natal sol nuvens e alguma chance pancada de chuva grande parte do Nordeste tempo seco nessa área aqui que hoje está formando alguns núcleos de chuva amanhã é pouca chance fica mais aqui na parte oeste da Bahia e divisa com Minas Gerais quando chega aqui no sábado fica mais seco dá uma secada no Amazonas Roraima Pará Mapá Maranhão Piauí Ceará grande parte aqui do Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Ceauba alguma chuvinha isolada aqui no sábado tu vê que dá uma secada aqui na Bahia pouca coisa aqui no centro do Tocantins extremo sul do Maranhão a chuva fica mais escassa no Mato Grosso no sábado não vou dizer que não tenha vai ter alguma chuva principalmente aqui mais ao sul pega a região do Cuiabá Primavera do Leste Rondonópolis nessa sudeste e oeste aqui pode ter pancadas isoladas mais aqui na próxima fronteira com a Bolívia aqui na região de Rondônia e um pouco mais no Acre e extremo sudoeste o oeste do Amazonas mas uma enorme área aqui do país passa com pouco nenhuma chuva nesse sábado lá no Amapá mais na parte norte Roraima praticamente nada também e Minas centro-norte Minas pancadas de chuva e o extremo oeste e sudoeste da Bahia também pancadas isoladas de chuva aqui Goiás e Mato Grosso do Sul coisinha isolada também mas não dá para descartar quando chega de 29 a 1º de novembro que metade oeste da Amazônia chuva principalmente essa parte aqui oeste pancadas fortes Acre alguma coisa em Rondônia pouquinho a coisa aqui no sul sudoeste do Pará pouquinha coisa em Roraima pouca coisa no Amapá grande parte do Pará sem chuva grande parte do nordeste sem chuva dia 29 vai ser domingo segunda terça e quarta domingo a quarta então grande parte do Maranhão sem chuva Piauí Ceará Rio Grande do Norte só essa faixa leste aqui que pode ter algumas pancadas isoladas e essa nordeste aqui do da Bahia e olhe lá no oeste da Bahia sul da Bahia sudoeste da Bahia centro-sul do Tocantins sul do Maranhão e sudoeste do Piauí essa região aqui algumas pancadas isoladas nesse período Minas Gerais também e Goiás e melhor um pouco Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Rondônia quando chega aqui de os próximos dez dias nós temos o que bom volume de chuva nessa parte ocidental da Amazônia o centro-oeste noroeste oeste sudoeste do Amazonas Acre e Rondônia tu vê que dá uma melhorada na chuva provavelmente isso aqui vai ser quando vai ser a partir do dia 29 30 começo de novembro melhora bastante a chuva no Mato Grosso vai agilizar o plantio da safra de verão porque vai começar a entrar mais umidade Goiás também está indicando bom volume de chuva até forte nesses pontos cinzas assim como centro-norte Minas centro-sul do Tocantins sul e sudoeste do Pará pouca coisa no leste do Amazonas mas aqui para a parte oeste continua ruim para o Rio Negro e o Solimonde ou Amazonas Tocantins a metade sul melhora metade norte pouco centro-sul do Maranhão pouca chuva sudeste centro-oeste sudoeste sul do Piauí pancadas isoladas tu vê que melhora na Bahia principalmente a parte oeste o sudoeste sul da Bahia toda essa região aqui tem chuva em cima da Chapada e até aparece aqui no nordeste da Bahia de repente alguma coisa perdida em Euclides Tucano Jeremoago Paulo Afonso alguma coisinha ali perdida ali também na Grande Salvador na área de Irecê aparece alguma chuva no oeste um perguntou de Afrânio no oeste de Pernambuco pode ter alguma coisinha isolada dentro desses dez dias e aqui também um pouquinho de chuva só o núcleo de chuva no leste e no litoral do Ceará grande parte do Ceará pouca chuva centro-norte Piauí centro-norte Maranhão e grande parte do Pará essa região aqui pouco nenhuma chuva e essa área aqui uma chuva mais significativa principalmente o leste sudeste e sul do Mato Grosso Goiás sul do Tocantins e oeste centro e sul e sudoeste da Bahia e Minas Gerais quando chega a anomalia abaixo do normal em grande parte do norte do país de 26 a 4 e começo de novembro reduz aqui aqui já fica acima da média no Goiás Minas e sul da Bahia olha como melhora dá uma melhorada na chuva no nordeste finalmente uma notícia boa pode ter alguma chuva no centro-sul do Piauí centro-sul do Maranhão sul do Ceará oeste do Pia da Paraíba centro-oeste do Pernambuco toda a Bahia Tocantins Goiás e Minas não que vai ser aquela maravilha é acima da média se a média é 10 milímetros vai chover 15 já é acima da média ajuda na temperatura na temperatura o calor o calor segue toda essa região aqui principalmente essa área aqui do nordeste que pega a Bahia sertão Pernambuco Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Piauí todinho Maranhão essa região aqui de 35 a 39 graus pontuais de 40 no Piauí e aqui também entre o Pará e o nordeste do Amazonas 34 a 38 grande parte onde tem essa área escura de 33 a 36 graus nesse tom mais clarinho de preto de 35 a 39 40 graus e aqui na faixa de 30 a 34 graus claro que fica um pouco menos nas áreas mais altas e na região Rente ao Mar no sábado olha o calorão que faz ali no Piauí na boa parte da região o Piauí toda essa área aqui do Maranhão Piauí e Bahia onde tem esses tons rosados aqui passa dos 40 pode ter locais aqui do Piauí com 40 a 43 graus Teresina inclusive oeste da Bahia também norte da Bahia sertão de Pernambuco Ceará oeste do Rio Grande do Norte inclusive a orelha a cabeça e a pata oeste da Paraíba centro-oeste de Pernambuco toda essa área aqui de 35 a 40 graus passando dos 40 no Maranhão Piauí muito pontualmente no Ceará sertão de Pernambuco e Bahia nas outras áreas de 34 a 38 e aqui de 30 a 34 graus calor em termos de mínima nós temos o que? Aquela noite típica abafada na região toda essa área aqui praticamente com mínimas de 24 a 28 graus nesses tons de azuis fica entre 20 e 24 aqui um pouquinho abaixo de 20 graus mas calorão em toda essa região aqui no amanhecer de sexta-feira e também no amanhecer de sábado calorão em toda essa região aqui uma noite bem desconfortável na área bem desconfortável mesmo na anomalia de hoje até o dia 4 acima do normal em toda a região um pouquinho menos aqui olha como muda aqui isso aqui é a chuva chegando não é frio um pouquinho de frio até pode fazer mas isso aqui é a chuva chegando aqui diminui o calor por causa do aumento da chuva e aqui chuva e um pouco de ar mais frio vindo pelo oceano você vê que alivia de final de dezembro de outubro começo de novembro dá um alívio no calor não é aquelas mil maravilhas mas ajuda bastante a boa notícia desse vídeo foi a chuva melhor na região do Mato Grosso Goiás Sul do Tocantins e também no Nordeste especialmente a Bahia vai ajudar o pessoal do Oeste da Bahia ali em Santana vai ajudar ali o pessoal de Irecê vai ajudar o pessoal de Vitória da Conquista quem sabe lá Frânio Dormentes lá no Pernambuco no Sudeste o Sul e Oeste do Piauí Sul do Maranhão e alguma coisinha perdida no Ceará Rio Grande do Norte mas na faixa leste mas o mais importante tanto do Nordeste é a Bahia que começa a receber uma chuva melhor não é o ideal mas ajuda Minas Goiás Sul do Sudeste do Mato Grosso Mato Grosso do Sul a chuva pode ser mais forte um pouco de atenção acompanhem o nosso canal se inscrevam aqui os nossos canais parceiros também na Climaterra ou não Coutinho até amanhã